Ainda não me chame de meu nego Dia 28 de abril tem Balada Sertaneja com Denis Bratz O melhor do sertanejo no Parador Pub em Tapes Pré-venda de ingressos no site www.lagoatv.com Barra meu ingresso Corre lá e garanta o seu com desconto As belezas naturais de Tapes encantam todos os tapenses Mas também aqueles que visitam a nossa cidade Esse aqui é um pedacinho da nossa orla E daria para se dizer também um dos santuários naturais de Tapes A sua beleza, a riqueza nos detalhes, a vegetação Tudo apaixona quem visita esses pedacinhos Esses santuários naturais que a nossa orla aqui nos propicia A beira da Lagoa dos Patos No entanto, nós convivemos ao mesmo tempo que com essa beleza Nós convivemos com situações como essa Que nos encontramos aqui na Praia do Magistério Ou também conhecida a Praia da Santinha Ela fica localizada logo após a Vila dos Pescadores Entre a Vila dos Pescadores e a praia que tem próximo ao Hotel Balneário Próximo ao Restaurante Lapiova Aqui no bairro Balneário Rebelo E nós vamos ver aqui que a erosão A falta de cuidados Levam a tornar esse local Que se você olha em direção à lagoa É bonito É um local cheio de riqueza E encanta os olhos Ao mesmo tempo convivemos com uma situação Nós temos lixo acumulado naquele canto Embaixo dessa árvore maravilhosa Aqui no verão é um local onde muitas pessoas vêm Devido a sua tranquilidade A forma tranquila e a beleza natural desse espaço Mas ao mesmo tempo nós temos que conviver com situações como essa São frutos da erosão Da falta de cuidado E uma situação que preocupa não só aos moradores Mas também aqueles que visitam Pois o que deveria ser um cartão postal Acaba ficando nesse estado Olha só Eu estou aqui Dentro de um buraco De um buraco E isso cada vez mais vai tornando esse local Um local que deveria ser um local agradável A um local que causa certa preocupação Olha só Pedras A árvore sofrendo com a erosão As raízes já começam a aparecer E cada vez mais Esse local se torna um local Que causa preocupação Principalmente aos moradores que nos fizeram várias vezes Tem nos procurado na Lagoa TV E ao programa Lagoa ao Meio Dia Para denunciar o estado que se encontra essa prainha Para alguns a Prainha da Santinha Fica aqui então Nós vamos ouvir agora os moradores Porque temos um outro problema ali Logo adiante Que é o esgoto que extravasa E que acaba vindo diretamente para a Lagoa Correndo justamente E aqui eu peço para mostrar Aqui ó Lá Naquela árvore É onde Tem o extravasor De lá O esgoto Acaba vindo Correndo por aqui E faz justamente Isso que vocês estão vendo aqui E acaba vindo Por aqui Direto para a Lagoa E causando esses buracos também Isso é esgoto Somado com a água da chuva Então Nós vamos ouvir agora Alguns moradores E vamos também Alertar para que as autoridades E principalmente Na área Da Secretaria de Obras Busquem Uma solução Para essa situação Aqui é uma casa de máquina De máquinas da Corsã Que impulsiona uma bomba Que está aqui embaixo Para dar vazão A água Do esgoto pluvial Que acaba saindo Num cano Que nós vamos ver mais adiante Lá na Lagoa Pois bem O que que acontece aqui Nós estamos na rua Guaíba E aqui Na esquina Fica Leucádio O que que acontece Aqui Esses A gente pode perceber ali Que essa tampa Que tem aqui Onde fica Justamente A bomba Não dá vazão A toda a água Nos dias de chuva E acaba Jorrando água Para cima Segundo os moradores E alagando toda essa parte Aqui Do bairro Aqui Dessas duas ruas Aqui A Leucádio Com a Guaíba E Segundo a própria Informações Que os moradores deram A Corsã Já colocou também Que alguns canos De esgoto Doméstico Das residências Acaba também Contribuindo O que comprova Mais uma vez Que o esgoto misto Esse esgoto Que mistura água Pluvial Com o esgoto da chuva Previsto na obra De saneamento Que nunca sai Há mais de cinco anos Pode causar Esse problema Que é localizado E já de bastante Tempo Aqui Pode se Colocar também Em vários pontos Da cidade Justamente porque Os canos Aqui não dão vazão Acaba Essa A bomba Não tendo força Suficiente A água Acaba vindo Para fora Aqui Nessa Nessa Região Aqui do bairro Balneário Rebello Justamente na rua Leucádio Com a Guaíba Como nós vimos lá Onde está a bomba E a casa de máquinas Lá Da Corsã Justamente aquela água Lá Acaba vindo Junto com o esgoto Acaba vindo para cá E principalmente Nos dias de chuva Esse cano Está a menos de dez metros Da lagoa Então o que que acontece Nos dias de forte chuva Onde há um excesso De água Juntamente com o esgoto Essa água Acaba saindo por aqui Trazendo toda a podridão Todos os resíduos domésticos Enfim Tudo com o esgoto Juntamente com a água da chuva Acaba fazendo esse roteiro aqui E a gente percebe claramente O caminho Que vai se formando E acaba gerando Aquele buraco ali Levando também areia Junto com o esgoto Tudo para dentro da lagoa E quando extravasa a água lá Onde nós mostramos agora há pouco O local Onde fica a casa de máquinas E fica o motor ali Enfim A água acaba descendo também E toda aquela areia Que havia ali em cima Acaba descendo para cá Então a gente percebe E aquele cano ali É justamente Um dos principais problemas Que causa a erosão Além de jogar Todo o esgoto doméstico Junto com a água da chuva Para dentro da lagoa Aqui nós estamos A poucos metros da lagoa E mais uma vez Nós vemos aqui Outra caixa Da mesma situação Que nós vimos ali Na rua Guaíba Aqui Meia quadra aqui Ao lado E nós percebemos também Que aqui Há o mesmo problema Segundo os moradores Cada vez que tem uma chuva Acaba alagando Todas essas residências Principalmente Essa residência Daqui Que ela pode ver Ela está um pouco mais baixo Que a rua Então a cada chuva Extravasa aqui A água do esgoto Junto com a chuva E acaba Prejudicando Aos moradores Que tem Sua residência O pátio Tudo alagado E isso já acontece Há mais de 10 anos Segundo informações Dos moradores Aqui da rua Leocádio E também da rua Guaíba Isso acontece Há mais de 10 anos A Corsã Prefeitura Já estiveram aqui Sabem Conhecem do problema Sabem também Da situação Do cano Da situação Da praia Daquela 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 parte Da praia ali Que está em erosão Mas Nada Foi feito Até o momento Eu estou aqui Com duas moradoras Aqui da rua Leocádio Com a Guaíba E Primeiro Vai sair um abaixo Assinado É isso? Como é teu nome? Meu nome é Iraê Tudo bem? Tudo bem Como está muito precário O estado da praia Aqui da Praia do Magistério A gente está se organizando A comunidade Para fazer um abaixo assinado Pedir que as autoridades Consigam resolver esse problema Para nós Tem cano da Corsã Que deságua Esgoto ali na beira da praia Isso é uma coisa desagradável É uma praia que a população Aqui toda do bairro utiliza Então nós estamos nos organizando Vamos fazer um abaixo assinado Para que isso se resolva Simone Quando chove Isso aqui alaga por completo Alaga por completo Inclusive a casa Da minha vizinha Fátima Que todo mundo conhece Por Fátima Da floricultura Alaga toda E quando chove Eu até gostaria Que o pessoal da prefeitura Passasse para dar uma olhada Porque é demais É um terror E sem contar o fedor Que dá O mau cheiro E isso tudo vem Vem cobra Vem rato E tanto nas casas Quanto na nossa lagoa Né João Sim Porque assim ó A gente toma banho ali E esse verão aí Não deu para entrar na lagoa Eu me neguei Entrar na lagoa Tá Um mau cheiro Quem olhar ali Vai ver que deságua Deságua totalmente Dentro da lagoa É um terror Para a nossa cidade Aí o povo quer fazer tudo Para chamar turista E acaba espantando o turista Claro Posso colocar também A questão do recolhimento Do lixo na lagoa Eu tenho uma A minha propriedade Fica na beira da lagoa Quem junta o lixo Sou eu Ligo para Ligo para a Secretaria de Obras Ligo para a Secretaria de Essa de Meio Ambiente E ninguém Não é um e não é outro Daí eu digo Olha tem um lixo aqui Já está juntado É só levar Eu pago o carroceiro para levar Porque assim ó Para as pessoas poderem usar Ninguém junta Não tem uma lata de lixo Essa abaixo assinado Vocês vão recolher agora Esse é o abaixo assinado Vamos dar uma lida aqui Nós na condição de cidadão Tapense Turistas e usuários local Reivindicamos e ensinamos E assinamos Esse abaixo assinado Para que seja retirada A tubulação Que despeja esgoto Na Praia do Magistério Também conhecida Como Praia da Santinha Para recuperação do local Para uma acessibilidade Segura à praia Para a colocação De lixeiras E para uma iluminação No local mais eficiente Vocês vão coletar as assinaturas Estão começando a coletiva Estamos começando A Karen Lopes Também está junto com a gente Tem mais outros moradores Aqui que estão conosco E nós vamos nos organizar E vamos pedir para que Os políticos resolvam isso para nós E há quanto tempo já Tu convive com esse problema? Olha, isso Vou te dizer Com certeza uns 3 anos Com certeza, tá? Que eu posso afirmar E esse trecho aqui Tu que mora aqui Já há bastante tempo Quanto tempo tu Esses alagamentos ocorrem? É mais ou menos O tempo que a Iraê Te falou aqui 3 anos se acentuou e É, porque antes Isso não tinha Tanto é Como tu disse Eu moro há mais de 40 anos Eu nunca vi Alagar a minha rua E alaga Inunda isso daqui Já foram à prefeitura Já tentaram junto com a Corsan E não foi resolvido? A Corsan Eu não posso te falar Da prefeitura Com certeza na Corsan Já foi O que que disseram na Corsan Para ti? Disseram que essa água Não é uma água de esgoto É uma água fluvial Não sei agora se é Fluvial ou fluvial Vou te mentir Agora o termo que ele usou Mas resumo Que não é uma água de esgoto É uma água de chuva Hoje pela manhã Nós estivemos aqui Na sede da Corsan Para conversar Com o gerente Mário Lius O que disse O gerente Que estava saindo Para uma reunião Em Porto Alegre E não quis gravar Uma entrevista Nesse momento Mas que Não descarta Gravar uma entrevista Amanhã Para a Lagoa TV Pois bem Ele coloca Que aquilo ali O que foi colocado ali É um extravasor E foi colocado Pela Corsan Como é que funcionaria? Nos dias de muita chuva Aquele cano Estaria ali Justamente Para evitar Os alagamentos Nas ruas Tanto na Leucade Como na Guaíba Porque são Uma região Baixa E rapidamente Com uma chuva Razoavelmente forte Ela alaga Então Foi colocado Aquele cano Como um extravasor Para levar a água Da chuva Do esgoto pluvial Diretamente para a Lagoa Ele afirmou Que há 47 ligações De esgoto doméstico Na rede Ali no Balneário Rebelo Naquela região Mas que existe Outras ligações Que foram feitas De forma clandestina E o cano Que foi colocado Para o extravasor Quando ele Entra na rua Guaíba Ele é de menor Ele é menor Do que o anterior Então mesmo Com o motor E o extravasor Que vocês viram ali Perto da casa de máquina Na reportagem anterior Acaba agravando A situação E a água Vindo em um volume Muito forte E o extravasor Não dá vazão A toda a água Da chuva Somado ao esgoto Para o esgoto doméstico O que ocorre Uma elevação da água Que acaba vazando Para a rua E alagando Então De uma forma resumida Aquele cano Foi colocado Pela Corsã Exatamente Para evitar Os alagamentos No entanto Quando a chuva É forte Quando existe Outras ligações Clandestinas De esgoto doméstico Naquele cano E devido a bitola Acaba também Mantendo o alagamento E o esgoto Junto com o esgoto Da chuva A água da chuva Vai também O esgoto doméstico Devido a algumas Ligações clandestinas Essa é a posição Da Corsã Com relação A essa situação